Tudo certo lá, diretor? O nosso repórter polícia... Opa, valeu, diretor. Eu já ia acionar o repórter Henrique Neto, mas daqui a pouco ele vem com todas as informações. Mas antes, vamos falar de um acidente de trânsito que foi registrado aqui em Três Lagos, envolvendo, adivinha quem? Hã? Isso. Motociclista e um automóvel que estava estacionado. É isso mesmo, Rodrigo Lucas? Pois é, Israel, mais um acidente de trânsito registrado aqui na cidade de Três Lagos, dessa vez em uma das principais avenidas, a Filinto Miller. Estou aqui com o proprietário do veículo, o Matheus. Matheus, conta pra gente como é que foi que você ficou sabendo desse acidente. Eu estava no interior aqui da minha conveniência, eu só escutei o barulho na hora que a gente saiu aqui fora, já vi que ele tinha batido na traseira do meu carro, estava estacionado. Ele já estava caído ali no chão, já. Aí a gente acionou o SAMU, a equipe do SAMU veio, pegou e socorreu. Aí chegou só a viatura depois, fizemos um boletim de ocorrência e esperar pra ver o que vai dar. E o seu carro estava estacionado em frente à sua conveniência, é isso? Ele estava parado? Sim, estava estacionado na frente à conveniência. Aí a gente só escutou o barulho, na hora que a gente saiu aqui fora, ele já estava no chão. E ele tinha um passageiro também, né? Um rapazinho que estava com ele. O rapaz deu mais detalhes de onde eles estavam, o que eles estavam fazendo? Pelo que o, se eu não me engano, é filho dele, que o menino que estava com ele na moto, falou que ele estava em uma festa. Aí estava indo embora e aconteceu o acidente. Provavelmente desatenção aqui nessa via, tem um grande fluxo de veículos. Você levou o veículo pra consertar e agora o prejuízo vai ser grande, né? Ah, vai. Eu acredito que vai ficar em torno de uns três, quatro. Fácil. Por isso que você vai ter que arcar, né? Provavelmente, né? Até agora o rapaz não entrou em contato. Estou esperando o boletim de ocorrência que o policial falou que é 72 horas pra retirar lá, pra ver se eu consigo contato com ele. Também fica um susto, né? Porque você falou que você tem a sua esposa, tem a sua filha pequena, que poderia estar dentro do carro e poderia ser algo maior, né? Sim, com certeza. Beleza. O trânsito aqui na cidade é bem difícil, né? Na realidade é essa. O povo é muito desatento, falta de atenção. Só prejuízo que fica. Tá certo. Muito obrigado. E é isso, Israel. Mais um acidente de trânsito e a gente fala sempre, né? A prudência que o motorista tem que ter dentro e fora da cidade de Três Lagoas. A gente sabe que o trânsito em Três Lagoas é um trânsito um tanto quanto complicado, delicado, você andar pelas vias da cidade. Muita gente não respeita, né? Enfim, mais um acidente registrado dessa vez na Filinto Miller. Volto com você ao estúdio.